Você que está nos assistindo, já usou algum truque de moda para vestir aquela peça que você tem, só que de uma outra maneira? Ou talvez aquela peça que estava lá guardada no armário, precisando de um ajustezinho? Na reportagem de hoje do nosso quadro Goiás na Moda, nós vamos te ensinar truques que você vai usar no dia a dia e que podem mudar completamente o seu visual. Dá para imaginar usar, por exemplo, um pedaço de barbante ou até mesmo um elástico? Dá só uma olhada. A blogueira Isa Domingues é experte nisso. Nas redes sociais, ela dá dicas que são um sucesso. E o que eu acho mais importante também, além de mudar a roupa, criar um look completamente diferente com peças acessíveis, você valoriza o seu corpo. Ah, eu quero usar um cropped, ah, eu quero colocar uma blusa para dentro, eu não quero dar volume no meu abdômen. Vamos usar uma truqueira aqui com elástico para dar uma cinturinha a mais, um cinto, que isso tudo ajuda a criar um corpo, a transformar o seu corpo de uma forma mais elegante, de uma forma que você consegue passar uma imagem mais legal e estar com a autoestima lá em cima, que é o mais importante. Bom, então vamos às truqueiras, como elas chamam. Sabe aquela manga que não para puxada, só fica caindo? Elástico nela. Fica firme e charmoso, não é? O mesmo elástico também pode ser usado para prender um nozinho na t-shirt. Às vezes é difícil fazer, mas o elástico amarra e deixa firme. Assim como no cinto. Sabe aquela ponta que fica soltando, estragando o visual? Ficava. Agora não mais. A dica é usar elástico transparente que não vai aparecer. Se você preferir, também pode dobrar a ponta do cinto. Olha o da Isa, como fica estiloso. Aqui eu fiz um look mais estiloso, então eu preferi fazer uma dobra diferente no meu cinto do que simplesmente colocar o elástico. Poderia? Poderia. Mas não, eu quis fazer um estilo diferente, então eu fiz aquela famosa dobrinha. Ó, passa por baixo e pronto. Cria um estilo diferente. A pessoa olha e vira e fala assim, poxa, essa menina tem alguma coisa diferente ali e é só uma dobrinha que eu fiz no cinto que dá uma transformada. Agora que tal improvisar um top cropped com a blusa que você tem mesmo? Basta prender no sutiã ou no cinto. Puxa um pouquinho para tirar o volume e pronto. Olha que demais. Outro truque que você vai adorar é esse aqui. Sabe aquela calça que está com o cos largo? Sem ter como ir à costureira, você pode amarrar com barbante. É isso mesmo. Na parte de trás, ajusta e depois tampa com a blusa para fora. Ou com um blazer. Pronto, já salvou a peça. Os truques são inúmeros e você pode improvisar com o que quiser. A Isa só alerta para você testar antes de sair de casa. Existem várias referências na internet. De fato, tem várias meninas que fazem os famosos hackzinhos, que são esses truques fáceis, mas que às vezes em casa, com a sua peça de roupa, não funcionam. Então você tem que usar a sua criatividade de testar no seu corpo, testar na sua peça de roupa, se aquilo realmente funciona. Então, a partir daí, eu começo a descobrir novas truqueiras, novos truques. Coloca a roupa antes de sair, fica meia hora com a roupa. O nó não caiu, a manga não caiu. Está confortável? Está segura? Então vai. Se não, o contrário, é melhor não riscar. Tchau. 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 Tchau.